E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG, dessa vez bem rápido, porque é um produto muito especial, como vocês já viram na Thumb, hoje a gente vai abrir não uma, não duas, mas três Elite Trainer Boxes, produto que é a primeira vez que vem pro Brasil, né, que foi traduzido pra Coleção Treinador Avançado, então vamos fazer aqui um unboxing das três juntas, vou deixar até uma aqui meio que separada, serão 45 Boosters no total. A gente já fez muito review desse produto, ele é um produto muito da hora, porque ele vem com, é um produto que vem com dado, é um produto que vem com sleeve, esse produto ele tá meio que esgotado praticamente no Brasil todo, é difícil de você encontrar ele por aí, mas tem algumas coisas que são bem da hora ainda de você tentar, que basicamente é, todo mundo abre esse produto naquela fé, naquela esperança, né, a gente tem aqui um código, temos aqui um código, tá aqui. Dentro de cada uma dessas caixas, tá, vai vir um código, onde vai te dar a carta do Charizard, a deck box do Charizard, um sleeve, igual esse daqui do Charizard, e essa carta promo do Charizard, mas, é, cinco energias de cada um dos tipos no Pokémon TCG Online. A energia é um dos problemas que não vem aqui nessa caixinha, os dados são idênticos, tá, e aqui a gente tem 15 Boosters, só que, deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês de qual que é a diferença desse produto, que, sinceramente, é a única coisa que esse produto tem de pior, na minha opinião, tá. Essa daqui é uma Elite Trainer Box, tá, de Eclipse Cósmica, é uma das coleções mais recentes que eu tenho de Elite Trainer Box aqui na minha casa. Então, se você der uma olhada, você vai ver que a caixa da Elite Trainer Box, ela é nitidamente menor, tá, olha só, ela é bem menor do que a caixa. E uma coisa, aqui é papelão, papelão, só que você tá vendo que esse papelão aqui, ele é, ele é tipo, sabe, aqui é durão, tá, Esse daqui é durão, você consegue ver aqui pela espessura dele, ele não tá com as divisórias aqui, mas normalmente ela vem com algumas divisórias, então essa caixa aqui, ó, escutou o barulho que essa caixa faz? Agora, olha o barulho que essa caixa aqui da Elite Trainer Box da Copag faz, olha isso. Então, assim, esse papel aqui, ó, papelzinho fino, sabe, papelzinho fino, gente, olha isso aqui. Isso aqui é impossível fazer com a outra Elite Trainer Box, olha só, acabou a caixinha da Elite Trainer Box. Dá pra guardar carta? Dá pra guardar carta. É um papelão fraco? Não, não é um papelão fraco, mas essa, sinceramente, é a única diferença. A caixa da Elite Trainer Box em inglês é melhor? Sim, é melhor. A Elite Trainer Box em inglês custa o dobro do preço? Custa o dobro do preço. Eu tô afim de pagar o dobro do preço pra ter uma caixa de papelão melhor? Não. Então, eu prefiro aqui os meus 15 boosters, que basicamente valem, é... É como se eles valessem, tipo, 7 boosters e meio do inglês e lá vem só 10 boosters, aqui vem 15. Então, eu achei que no fim das contas, na parte positiva, apesar dos produtos serem diferentes, eu acho que a gente aqui no Brasil saiu ganhando, beleza? Vamos lá, essa daqui é a primeira Elite Trainer Box, ela vai ser uma Elite Trainer Box especial, viu? Algumas pessoas vão saber do que eu estou falando. Vamos começar aqui, vamos arrumar esse foco, vamos ver se aqui sai o poderoso Charizard, né, cara? É o que a gente mais sonha, é o que a gente mais quer. Um Weedle, um Lionel de Galar, um Pietro, uma Sonya e um Scragge e um Cod. Vamos lá. Vamos seguindo, cara, Elite Trainer Box, essa coleção Caminho do Campeão, que, assim, algumas pessoas ficaram bem frustradas com essa coleção, com a quantidade de ultra raras que saem nela. Algumas pessoas acabaram falando que Destinos Ocultos era uma coleção melhor, né, Hidden Fates. Porque vinha mais Shines, né, e tudo mais. Eu acho que a próxima coleção, galera, se preparem, tá? Em fevereiro teremos a coleção 4,5, que vai ser uma coleção muito, muito pancada, tá? Porque ela vai vir com 140 Pokémon Shines diferentes. É o aniversário de 25 anos de Pokémon. E já está confirmado que essa coleção vem pra nós, tá? Então é a próxima coleção já, não vai vir Espada Escudo 5. Vai ser Espada Escudo 4,5, fevereiro, aniversário de Pokémon. Então aguardem, já se prepara, porque essa coleção será insana. E nela a nossa Hunt, né, vai mudar. Aqui a gente está caçando pelo Charizard V-Shiny. E nela a gente vai caçar pelo Charizard V-Max-Shiny. Mas lá tem muito mais Shining. Então pra você que é colecionador, pra você que gosta de Pokémon, prepara que em fevereiro teremos uma coleção insana. E eu queria que alguém também se preparasse pra essa coleção insana. Uma amiga pessoal minha. Chamada Copag. Copag, essa coleção de 25 anos. Deixa a gente comprar ela, vai, prepara aí. Ganha dinheiro pra caramba em cima de nós. E se prepara, vamos lá. Milo e aqui temos um Eldegoss como Ultra Rara. Aqui nesse vídeo, viu galera, nada mais nada menos. Esse é um produto tabelado pra 250 reais. Então é como se nesse vídeo a gente tivesse abrindo 750 reais. Muita coisa. Temos um Zygarde holográfico aqui. Esse vídeo ele tá sendo todo gravado em 4K. Então se você puder assistir ele pelo menos em Full HD, vai ser de bastante, né. Vai ser ótimo aí. Pra dar um valorzinho aí na nossa qualidade que a gente tá investindo. Espero que esteja bem legível aí pra vocês. Que eu não esteja passando as cartas rápidas demais também. Essa Elite Trainer Box, tadinha. A que tá isolada aqui, ela tá bem fraquinha, hein. Victine, até agora uma Ultra Rara só. É uma pena. Pra um produto tão caro, né. Vem com sleeve, vem com código, vem com a carta promo. Mas acaba que esses boosters aqui tem que brilhar um pouquinho, né, cara. Pra não frustrar tanto. Tá aí o Machamp. Energia. Galera, Tio Sam, cadê as gameplays, Tio Sam? Tô vendo você abrindo um monte de coisa agora que é só unboxing. Sim, nesse canal agora é só unboxing. Vídeo de curiosidades, novidades. Os vídeos de gameplays estão lá no canal Tio Sam Gameplays. Então pra você que não tá sabendo ainda do canal Tio Sam Gameplays. Só colocar no YouTube. Tio Sam Gameplay, beleza? Pokebola, Sisley Pad, Malamar, pesquisa de professores. Tá aqui. E mais um código. Caramba, último booster. Eu acho que eu acabei de abrir uma das piores Elite Trainer Box do Brasil. Sisley Pad, Purloin, um Beda, um Zygarde. E é isso. Eu tenho certeza que eu abri aqui. Comecei abrindo pelo menos, né. A primeira Elite Trainer Box foi meio que a pior Elite Trainer Box que já passou aqui no canal. A gente abriu muitas, né. Tivemos a honra aí de abrir muitas. Muitas pessoas compraram, pediram pra fazer unboxing. É muito diferente dessas aqui que a gente tá fazendo agora. Vamos lá. Abriu. Eu não vou mostrar pra vocês as coisas aqui de dentro porque é exatamente a mesma coisa, tá. Então vamos lá, Elite Trainer Box. Agora essa daqui é um conjuntão, hein. A2 e a3 estão juntas. Vamos ver. Vamos ver como é que vai sair aqui este loot. Temos um Inkey, Pokebola, Sisley Pad, Beedrill, Raterene e nada de mais. Vamos pro segundo booster. Eccans, Poção, Vulpix, Dama do Centro Pokémon, Lupo. Cada Elite Trainer Box dessa que eu abro, hein, galera. Parece que vem uma Elite Trainer Box mais quente pra vocês, hein. Parece que as boas ficaram tudo com vocês, poxa. Manda um poca aqui pro canal, não é possível que mandou tudo pra essa galera. Vem comigo. Brilha, cartinhas, brilha. Pokebola, Zigzagoon, Trubbish, Hiperpoção, Liepard, Lata de Comida Suspeita. E é isso. Vamos lá. Temos um Widow, Purloin, Inkey, Bicicleta, Rotom, Machamp e uma Energia de Fogo. Deixa eu só ajustar o foco. Vamos ver se o foco tá bom. Agora parece que eu abri aqui e ficou bonito, né. As cartas ficaram grandes na tela. Vamos deixar o foco ajustado pra essa forma. Rolly Collie, Zigzagoon, Upsol, Beedrill. E uma Energia Metálica Holográfica. Topíssima, tá. Eu gosto muito quando vem Energia Foil. Inclusive eu estou colecionando elas. Espero um dia terminar todas elas aí. Vamos lá. Segue o Beelin. Temos um Carvanha, Swablu, Vulpix, um Kabu e um Graplockt V Ultra Rara. Sai Ultra Rara, galera. Vamos que vamos. Mais uma vez. Sai Ultra Rara. Coloca no plastiquinho. Vamos sempre protegendo as cartas. E segue o Beelin. Até agora vamos considerar com a Energia que veio três coisas que brilham, né. Brilham mais bonito que as outras. Grande Pelota, Upsol e uma Energia de Fada. Ô, louco. Olha, estou saindo. Virou. Estourou o cano de Energia de Fada Foil. De Espada Escudo. Vamos que vamos. Duas energias já nessa Elite Trainer Box. Uma Metálica e uma de Fada aí. É, tipo os concorrentes, vamos assim dizer. Scraggy, Rock Ruff, Hatrain, Milo, Recruta e é isso. Deixa eu até já separar isso daqui, que eu acho que eu estou fazendo besteira, hein. Vamos deixar separado aqui para a gente poder comentar depois, né, tio Sam. Como é que a gente vai fazer uma recapitulação se você não deixou as cartas aí, as Ultra Raras juntas, né, tio Sam. Poxa vida, está aprendendo a fazer unboxing agora? Peço perdão, comunidade brasileira. Aproveita para beber uma aguinha aí, enquanto a gente ainda está mais ou menos na metade desse unboxing, imagino eu. Kakuna, Travish, Victini, Lycanrock, Energia e nada de mais. Segue o baile. Temos um Rolly Collie, um Nickit, um Ekans, um Victini, um Machoke e um Victini. Caramba, eu tive uma sensação que uma coisa tinha brilhado nesse booster, mano. Tinha brilhado assim com relevo. Pensei, ah, alguma coisa Rainbow tem aqui no mínimo. Mas no fim das contas, era nada. Sei lá, era só uma gripe. Scraft Holográfico, nada de mais. Vamos para o próximo booster. Três Elite Trainer Box, rapidão, Caminho do Campeão. Essa coleção acho que já deu, né, galera? Já deu, acho que aqui é a minha última tentativa. Estou cansado de você, Caminho do Campeão. Você não foi com a minha cara, você brigou comigo. Você brigou comigo, mas se quiser mandar um Charizard Rainbow, estou aceitando, tá bom? Se quiser mandar um Charizard Rainbow, estou aceitando. A Caminho do Campeão, foi bondosa com vocês? Vocês conseguiram abrir Charizard aí? Coloquem nos comentários. Ou coloca Goma, caramba! Gardevoir, muito arte. Mais uma vez, meu amigo. Tem hora que eu falo da distribuição das cartas. Quem assistiu o nosso unboxing aqui de R$1.500, mais de R$1.500 em produto de Pokémon CG vai entender do que eu estou falando. Tem hora que a distribuição dessas cartas ficou meio maluca, né? Elas aparecem assim, tipo, de um jeito muito, muito doido. Então vamos lá. Tá aqui, Gardevoir, Energia, Graplocked. Tá aí, firme e forte. Quatro ultra raras nessa segunda Elite Trainer Box. Mais uma Elite Trainer Box. Esse produto que a gente teve a honra, né? De abrir de forma antecipada, antes de lançar, muito antes de lançar aqui no Brasil. Foi muito boa essa campanha. Obrigado, Copag. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa nessa última Elite Trainer Box. Eu imagino que deve ser a minha última Elite Trainer Box da vida. Pokebola, Victini, Machamp, Energia e nada demais. Temos aqui um Carvanha. Poção. Rockruff. Grande Bola. Um Abisol. Uma Bedrill. Um Reverse Olo. E nada demais. Temos aqui um Vulpix. Poção. Rory Collie. Hatrem. Um Milo. Um Inkey Reverse Olo. Um Código. Seguindo o Baile. Kakuna. Carvanha. Machope. Uma Bedrill. E um Scraft holográfico. Essa coleção, se ela tivesse vindo igual a Americana, com uma carta holográfica, que seja. Apesar da gente ter até enjoado já das cartas holográficas que vêm nessa coleção. Mas se tivesse vindo pelo menos assim, em todos os boosters, eu acho que a gente estava um pouco mais alegre nessa distribuição de caminho do campeão. Eu confesso que eu achei ela um pouco zoada. Rory Collie. Widow. Lata de comida suspeita. Uma Marine. Holográfica. Uma Energia de Fogo. E é isso aí. Vamos lá. Rockruff. Vulpix. Poção. Hiper Poção. Leopard. Cura Total. Cadê o meu Charizard? Cadê o Rainbow? Cadê cartas ultra raras malucas? Inkey. Hatena. Kakuna. Bicicleta rotou mais uma Marine. Marine é show. Quanto mais Marine vier, zero reclamações. Até agora a gente abriu zero ultra raras nessa Elite Rainer Box, hein? Será que essa daqui vai conseguir ser pior do que a primeira? Pelo amor de Deus, não. Suablu. Absol. Bedrill. Hatena. Meu Deus, a primeira veio só um Eldegoss, cara. Um simples Eldegoss. Poção. Lainune de Galar. Nikit. Cabu. Ih. Será que é uma cópia da outra? E mais uma vez, um Eldegoss, ó. Vindo só Eldegoss aí nas Elite Rainer Box um pouco mais fracas, vamos assim dizer. Volto a falar, é claro que tem a emoção de você abrir a carta ultra rara, é claro que tem a emoção de comprar um produto novo, mas às vezes esse produto ele é muito traiçoeiro, muito traiçoeiro mesmo, principalmente no custo-benefício. Então cuidado pra não comprar ele na emoção, tá? Invista de uma forma segura, se você quiser só os dados, vá atrás de comprar só os dados, se você quer só o sleeve, vá atrás do sleeve. Se você quiser só o código, vá atrás do código. Porque eu vou te falar, viu? Considerando que aqui tem 750 reais em produtos, tô achando que tá um pouco difícil de conseguir esses 750 reais aqui com o nosso loot, né? Vou fazer um recap aqui no final. Mas esse daqui foi o famoso unboxing desanimador. Será ou não? Ficou pro último booster? Inkey, Rollie Collie, Sisley Pad, Lata, 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 Gardevoir, VMAX, Full Art pra finalizar. Pra salvar, né, cara? Pra dar uma salvada aí no final, pra dar aquela respirada de falar assim que não foi péssimo. Foi só ruim. Então vamos lá, recapitulando, hein? Depois de todos esses bônus, todas essas coisas, 750 conto, hein, amigo? Eldegoss, Gardevoir, tá focado? Tá focado? Energia Metallica, Grackplot, Energia de Fada, Gardevoir, VMAX e outro Eldegoss. É, senhoras e senhores, é um pouco complicado, mas a loteria é isso aí também, né? Não dá pra falar que... Entendeu? Não dá também pra criticar, sabe? É isso, gente. Abre booster é isso, colecionar é isso, é uma coisa maravilhosa. Pode ser que a sorte grande bata e pode ser que não bata. Então a gente tem que botar um sorrisão no rosto, investir sempre a quantidade que a gente pode investir, sem, né, passar nenhuma dificuldade, sem querer comprar mais do que a gente pode e curtir as nossas cartas. Lembrar que coleção é sempre muito da hora, na minha opinião, colecionar um Pokémon favorito e tem como ter cartas belíssimas, lindíssimas e cartas que você goste bastante que não tem um valor muito elevado. Aqui a gente tentou cavar mais uma vez um Charizard VShine e um Charizard VMAX Rainbow. Não conseguimos, mas eu espero que tenha sido um bom entretenimento pra você. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você quiser comprar produtos selados, cartas avulsas, tem o link do nosso apoiador do canal, a Playground. Se usar o cupom TioSan, você ainda ganha 5% de desconto. Pra você ficar sabendo sobre mais produtos, sobre Pokémon TCG, os seus valores e tudo mais, novidades, curiosidades, não deixe de se inscrever nesse canal que você vai estar sempre por dentro de tudo. Aqui é o seu hobby sendo levado a sério, tá bom? Bebam água, mandem uma mensagem positiva pra alguém que você gosta. Fiquem com Deus, aquele abraço e Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho